Fala galera, nós voltamos com esse assunto interessantíssimo, um assunto bastante nutritivo, mal escrito e mal analisado por Freud, é verdade, mas ninguém precisa saber porque o foco aqui é concurso. E eu falei para vocês no final da aula passada que o Flechzig, que foi o primeiro médico do nosso queridíssimo Schreiber, querido porque pode cair na sua prova, o médico dele, o Flechzig, era um ladrão, roubou o coração dele. E aí você pensa, não, mas espera aí, isso aí está escrito no texto? Tá, está escrito no texto de Freud, você não leu, não precisa ler, está no nosso material, está no nosso PDF. E aqui eu trago um pequeno trecho para vocês, nesse trecho tem o seguinte, Maldito médico professor Flechzig, eu que escrevi esse maldito, não tem nada a ver aqui com o próprio Freud, ele jamais usaria esse linguajar. Seu objetivo era conseguir, o próprio Schreiber falando, seu objetivo, o objetivo do Flechzig, era conseguir que uma vez minha doença nervosa houvesse sido reconhecida como incurável ou assim admitida, eu fosse entregue a certa pessoa de maneira específica, minha alma deveria ser entregue, mas meu corpo, devido a uma má compreensão do que acima descrevi, como propósito subjacente à ordem das coisas, deveria ser transformado num corpo feminino, e como tal entregue a pessoa em apreço, com vistas a abusos sexuais, então simplesmente seria deixado de lado, o que indubitavelmente significa ser entregue à corrupção. Nesse momento que o próprio Schreiber escreve isso, ele está numa fase, e aí você precisa entender esse contexto, claro que eu não expliquei na aula passada, mas já explico aqui. Primeira internação, médico dele, Flechzig, Schreiber se apaixona por ele, não é correspondido, obviamente, na visão freudiana, essa rejeição seria a explicação do processo esquizofrênico, ok? Essa explicação, esse desenvolvimento aqui vai fazer com que esses sintomas encontrem um significado, ah, por que ele não está, sei lá, tendo um quadro psicótico por conta de uma caneta, cara, por que a libido do sujeito estava vinculada a ele, então ele precisava de alguma forma lidar com isso. A forma que ele encontrou depois, lá na frente, olha o spoiler aqui já acontecendo, foi tentar se desvincular desse inimigo imaginário e deslocar isso para uma visão de Deus. Deu certo? Não. E aí você já vai notar duas coisas. Primeiro, o ódio que ele tinha com relação ao Flechzig, entendido aí por conta dessa rejeição, vai se manter mesmo quando há uma tentativa de substituição pela visão de Deus. Essa é a primeira coisa que você vai colocar, então, em diversos momentos do texto, isso fica muito claro, se não está subentendido, está expresso lá pelo próprio Freud. E, segundo, o nosso querido Schreber, ele tinha uma ambivalência em relação a esse médico e professor também. Tem muita gente que tem rava de professor também, aí desloca isso para o professor, mas enfim. O que ele fazia? Ele tinha um ódio, mas ele queria encontrar o sujeito novamente, o Flechzig. O nome desse não devia ser muito bonito, devia ter um olho aqui e outro aqui. Flechzig, então, claro, não responde a isso. Casado, já com família, se não faz a memória, ele não responde a isso. Então, há uma ambivalência constante desse paranoico daqui do Schreber com relação ao Flechzig. Perfeito? Então, uma hora ele tenta se livrar, ele tenta acusar, ele briga, ele explica que foi o Flechzig que queria sua alma. Alma tem um outro nome no texto, você já sabe qual que é? Nervo. Nervo é alma. Nervo é alma. Por quê? Porque é a loucura dele. Cada um tem a sua. Podia chamar de miojo, prefiro chamar de alma. Certo? Olha só. O próprio Schreber indica o mês de novembro de 1895 como a época em que se estabeleceu a vinculação entre a fantasia de emasculação e a ideia de redentor, preparando-se assim o caminho para ir reconciliar com o primeiro problema de emasculação. Agora, contudo, escreve, Dei-me claramente conto de que a ordem das coisas exigia imperativamente a minha emasculação. Gostasse ou não disso pessoalmente, e que nenhum caminho razoável se abre para mim, exceto reconciliar-me com o pensamento de ser transformada em mulher, a outra consequência de minha emasculação naturalmente só poderia ser a minha fecundação por raios divinos, a fim de que uma nova raça de homens pudesse ser criada. Segura o riso. Segura o riso, porque deve ter algum parente do Schreber no Elastino aqui. Então, vamos trabalhar a coisa com o maior respeito possível. O cara era esquizofrêmico, minha gente. Vamos deixar de frescura. Aí o Freud vai e entra no delírio dele, na loucura. Cara, você vai ter material para explicar tudo. Você explica política. Você pode dar cabeça na boa, na boa, na real. Você gosta de Freud, eu também gosto de Freud, mas a qualidade desse aqui deixou a desejar Freud. Pô, você pode criar, do caso do Flech, siga um novo Nostradamus, dependendo de como você interpretar a situação. Dá, dá para fazer. Mas, vamos voltar para cá. Ele entra na loucura do Schreber, e aí vocês vão entender daqui a pouco o que é a ordem das coisas, o que são os nervos, como é que isso funciona dentro da teologia criada por ele. Lembrando, essa visão teológica, ela não começa na segunda internação. Ela vai se desenvolvendo ao longo da segunda internação. Então, primeiro a emasculação, depois uma visão teológica que vai incluir a redenção. Jóia até aqui? Vamos lá. Seguindo com o nosso próximo slide, eu citei aqui, criei mais ou menos cadeias de movimentos. Então, mais ou menos nessa ordem que a coisa aconteceu, para que ele, de fato, desenvolvesse plenamente um quadro psicótico. Não se deve supor que ele deseja ser transformado em mulher, trata-se antes de um dever baseado na ordem das coisas. Essa ordem das coisas é uma explicação religiosa do mundo, do universo. Nós vamos falar daqui a pouco. A ordem das coisas, então, é uma teologia que ele cria. Item 1. As alucinações senestésicas cederam lugar para uma feminilidade que tornou-se proeminente. O próprio Freud fala isso. Isso é que pode estar na sua prova. Pode. Até o final, ele tinha essas alucinações, só que elas foram diminuindo bastante. Não foram totalmente substituídas. A emasculação duraria décadas. Porque já deve ter alguém aí, né? Tem sempre, tem sempre. Gente, de forma muito respeitosa. Era um transexual? Não, não era. Não se trata disso. O cara era esquizofrênico, cacete. Não vai misturar uma coisa com a outra. É burrice, é burrice isso. Caetano Veloso falaria muito sobre isso, né? Hoje em dia, aquele meme dele. Mas, enfim. Temos o item 2. A emasculação duraria décadas. 3. Surge a ideia fixa de originar uma nova raça de homens através de um processo de fecundação direta por Deus. Tu tá vendo como Schreber se achava especial. Somente assim a humanidade alcançaria um estado de beatitude. Nesse meio tempo, não apenas o sol, mas também árvores e pássaros, que têm a natureza de resíduos miraculados das antigas almas humanas, falam-lhe com inflexões humanas e coisas miraculosas acontecem por toda a parte ao seu redor. Vamos lá. Acompanha aqui comigo. Emasculação duraria um bom tempo. Schreber queria salvar a humanidade. É o fraco? É. Já estamos trabalhando com a teologia dele. Vai salvar a humanidade. Pra isso ele precisa se transformar em mulher. Isso vai demorar muito tempo. Depois que ele se transformar em mulher, Deus irá fecundá-lo com um raio. Perfeito? Nesse processo todo, essas antessalas, o que é uma antessala? É um local recipiente das almas, dos nervos. Passarinho, árvore. No céu tem antessala. A primeira câmara do céu teria uma antessala. Na segunda câmara nós teremos já a presença de um Deus bom. Na antessala teremos um Deus ruim. Tem um esquema daqui a pouco pra vocês. Na sala superior, né? Depois dessa antessala, na sala superior nós teremos o próprio Deus em si. E a ideia da teologia dele era o seguinte. Deus é uma... Aí você pensa, cara, que estupidez dele. Spinoza falou a mesma coisa, só que com outras palavras. Não tinha essa alucinação toda. Mas Spinoza dizia, o universo é um sistema. E aí, esquece um pouco de Spinoza. É um cara bacana, legal, mas não vai cair na sua prova. Schereber dizia, o universo é um sistema onde Deus recicla essas almas. Recicla é palavra a mim, pra resumir um calhamaço de coisa. E aí essas pessoas nascem, encarnam e tal. E aí elas passam depois por N situações, N provações. E entram nessa antessala. Depois da antessala elas são purificadas. E aí vão pro Deus superior. Teremos então dois Deuses. A gente fala sobre isso já já. Vocês estão vendo que é um negócio bem complexo. Tivemos então o nosso primeiro movimento, primeiro momento, perfeito. O primeiro momento, delírio de emasculação. E agora o nosso segundo momento, delírios divinos. Aqui a cobra fuma. Aqui nós temos as definições. Homens. Homens que têm corpos e nervos. Deus somente nervos. E muito nervo. Deus tem nervo pra caramba. Nervo equivale à alma humana. E sofre um processo de purificação. Quando nós morremos e antes de se reunir com o próprio Deus, ficam em uma antessala do céu. Ok até aqui? Definição minha. Acho que tem até um erro de português aqui, mas vou passar rápido pra ninguém notar. E aí ele vai falar sempre da ordem das coisas. Se o universo então é esse sistema, a ordem das coisas seriam as regras desse sistema. Só que lá na frente ele vai dizer, cara, não tá dando certo. Tá dando errado e aí Deus tá colocando a culpa em mim. O cara queria ser fecundado por Deus. E aí daqui a pouco tá dizendo que a culpa, sei lá, recaiu sobre ele. Pô, velho, na boa. Ordem das coisas. Deus se separa de uma parte de si próprio ou dá a uma parte de seus servos formas diferentes. A perda aparente que assim experimenta é compensada quando após centenas de milhares de anos, os nervos dos mortos que ingressam no estado de beatitude, mais uma vez, se lhe acrescem como antessalas do céu. Ok? Dá uma lida depois. Nisso aqui vou deixar para casa. Tem no material de vocês e, enfim, o que são essas antessalas? Tem no material de vocês também.